Caríssimos irmãos, esta é uma oportunidade muito rica para cada um de nós que participamos desta missa, desse momento tão importante na nossa paróquia. Celebrar o nosso padroeiro, celebrar um santo, alguém que para nós é um exemplo, é um sinal de vida. Todos nós que estamos aqui, estamos aqui por quê? Porque queremos ser cristãos, porque queremos de verdade que Deus atue na nossa vida, haja na nossa vida e de fato nos mostre o caminho que nos leva a eternidade. Todos nós buscamos a Deus para isto, para que Ele de fato nos revele o Seu amor, nos revele aquilo que é o caminho que nos conduz a vida. E São Pedro é chamado por Cristo a ser apóstolo. E não só isto, mas a dar razão da sua fé. Por isso é muito pertinente para cada um de nós, irmãos, questionarmos esta pergunta que Cristo faz aos seus discípulos. Quem são os discípulos hoje? Cada um de nós que estamos dentro da igreja. O mundo lá fora, ainda hoje, não conhece quem é Cristo. Não sabe quem é Cristo. Para muitos é apenas um personagem da história. Mas na vida deles, talvez, não tenha influência nenhuma. Não estão nem aí com Cristo. Mas quando Jesus pergunta, e para vocês, quem eu sou? É muito importante, irmãos, termos a graça de estar aqui, por quê? É dentro de uma celebração como esta, que Deus se revela. Quando São Pedro respondeu, tu és o Cristo. O que significa o Cristo? Tu és o Quírios. Tu és o Senhor. Tu és aquele que pode conduzir a minha vida. De fato, será que cada um de nós temos esta consciência? Mas se não tivermos, Deus aos poucos, através da escuta da palavra, através da convivência, através desse estar aqui junto do Senhor, o Senhor nos dá o Espírito. Por isso, que Jesus disse a Pedro, Feliz és tu, Pedro. Feliz somos cada um de nós. Porque temos a graça de também estarmos aqui, e de podermos ser iluminados por Deus. Feliz és tu, Simão Pedro. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Mas foi o meu Pai que está no céu. Irmãos, conhecer a Deus é fazer uma experiência profunda, uma intimidade profunda com Ele. Por isso que Jesus perguntou aos seus discípulos, quem eu sou para vocês? Certamente, estar com Cristo, conviver com Cristo, experimentar o Cristo, é fundamental na vida do cristão. Daquele que quer ser cristão. Ter esta intimidade, conhecer, ver os sinais que eles realizam. Para eu dizer quem Cristo é, eu preciso ter esta experiência do amor dEle. Cristo não é uma filosofia, irmãos. Cristo não é um dogma de fé. Não. Cristo é uma pessoa, é um ser que entra em comunhão, que entra na minha intimidade, na intimidade de vocês, que se revela, que se dá a conhecer. Nós sabemos que Pedro aqui, ele respondeu, certo. Mas muitas vezes, Pedro ainda não conheceu a Cristo, de fato. Foi no caminhar, foi na experiência dos erros, dos acertos, que ele foi compreendendo quem é Deus. E a liturgia de hoje, ela é belíssima para cada um de nós. Porque ela fala de verdade, dessa realidade. Aqui na primeira leitura, nós vemos que para ser cristão, a primeira coisa que precisa ser, é combater. E cada um de nós precisamos combater, para sermos de fato cristão. Quantas coisas hoje na nossa vida, não é? aparece como Herodes, que quer destruir. Alguém que é oportunista. Herodes era oportunista. Ele estava no poder, e na verdade aproveitava desse momento, porque ninguém gostava de Herodes. Mas ele para agradar os judeus, então, matou Tiago, e aproveitou, prendeu Pedro. Vixe, estava no auge, diante dos judeus. Mas existe ainda no mundo de hoje, tantos Herodes, que quer destruir a fé católica, que quer destruir o cristianismo. E tem muita gente querendo isto. Muita. E às vezes, até a nossa realidade, também nos leva a viver isto. Quais são as correntes que te prendem? Aqui, São Pedro estava encarcerado, preso por correntes. Estava dormindo? O que é dormir? Certamente, Pedro aqui pensou, não vai ter mais jeito. Eu vou morrer. Muitas vezes, é assim que a gente pensa. Quantas vezes, na nossa vida, existem situações, que nos levam a acreditar, que talvez não tenha saída. Mas Deus sabe. Semana passada, a gente refletia um pouco a respeito disto. E hoje também, o Senhor nos dá uma palavra, e de repente, aparece um anjo, que solta as correntes, que de repente, fala para Pedro, veste as sandálias. Sandálias é símbolo do quê? Da missão. Amarra o cinto. O que é o cinto? É o serviço. Põe a capa. O que é a capa? A dignidade. E o anjo manda ele acompanhar. Manda ele caminhar. Manda ele seguir. E de repente, o que vai acontecendo? Vai abrindo as portas, vai abrindo o portão de ferro. Quantas coisas, quantas portas, quantos portões, nós precisamos ultrapassar, irmãos, para, de verdade, testemunhar o amor de Deus. E é interessante, que nesse sentido, a comunidade rezava. E como é importante, na nossa vida, a oração. Não só a nossa oração, mas a oração da comunidade. Uma comunidade que reza para que Deus fortaleça sempre mais e possa testemunhar o amor de Deus. Testemunhar que Deus é capaz de vencer qualquer barreira, qualquer dificuldade. O salmo de resposta deste dia é maravilhoso, quando ele diz assim, de todos os temores, o Senhor me libertou. Quais são os temores que Deus precisa te libertar para te levar, de verdade, a ser apóstolo, a ser testemunhas do seu amor. Nós sabemos quantas dificuldades Pedro teve. E quanto Paulo lutou para anunciar a palavra de Deus. sofreu muitíssimo. Você sofre pelo Evangelho? Você encontrou essa luz na tua vida que mostra para você de verdade o que você tem que fazer? Paulo termina a sua vida ensinando a Timóteo, seu discípulo, combati, eu gosto muito desta leitura, justamente quando ela fala combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Eu espero, irmãos, que cada um de nós viva isso, combata o bom combate, todo dia eu tenho que combater, sabe por quê? Porque todo dia o demônio está na minha porta batendo, na minha vida dizendo vem e quantas vezes eu abandonei o Senhor e fiz a vontade do diabo. Mas o Senhor fala acorda, esperta, o Senhor sempre me manda a luz para quê? Para que eu possa de verdade perceber e combater, guardar a fé, não é? No mundo de hoje nós somos chamados a guardar a fé, não é irmãos? O que é guardar a fé? Guardar a fé é guardar íntegro o amor a Deus, o amor a palavra de Deus, o amor ao Papa, o amor à igreja, não permitir que o mundo me tire esta graça, porque é aqui que de fato o Senhor me dá a vida. E custe o que tiver que acontecer, né? Que eu possa sempre permanecer nela, porque se eu me afastar dela, quem libertou São Paulo e São Pedro foi o Senhor, né? Por isso São Paulo também dá o testemunho aqui para cada um de nós, eu fui libertado, o Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste, a ele a glória, não é a mim, a ele, embora São Paulo fala que ele corre, que ele luta, que ele procura a coroa, mas ele sabe que isto é dom de Deus na vida dele. Por isso, irmãos, que Deus nos ajude também nesta festa de São Pedro e São Paulo, na festa dos santos, podermos refletir sobre esta santidade que cada um de nós somos chamados a vivermos, para podermos ter também esta fé em Cristo Jesus, né? é expressiva aquela passagem quando Jesus pergunta a Pedro e aos discípulos, vocês querem ir embora? Porque muitos que seguiam Jesus se escandalizaram da cruz e do sofrimento. Mas Pedro, que fala pela igreja, que fala pelos apóstolos, diz, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna e nós cremos que Tu és o Filho de Deus. Eu espero, irmãos, que Deus sempre nos dê esta mesma certeza, né? que não existe nada no mundo de fato que possa nos levar a uma verdade profunda, né? E uma realidade profunda de vida como a igreja e como aquilo que Deus nos dá. e como